Parabéns Pai e Parabéns Mãe 45 anos de casamento Um melhor argumento Com muito sentimento Um amor em funcionamento Criaram dois filhos Dois grandes charilhos Exemplos de educação Educados com o coração Educaste com paixão Com muita atenção Com valores e dedicação Tivemos uma grande formação Desses 45 40 com afinco 43 que nos deixou como um brinco Um valor para a vida Ao altruísmo Porque a vida não é turismo Muitas vezes sentíamos um sismo A vida em si mesmo Lembro-me do editamento Mudar a visão Um lamento Era para nosso bem Preparaste-nos bem Como pessoas de bem Pergunto-me muitas vezes Que por mais que rezes A família tem de fazer as pazes Porque somos capazes Outro valor Outro valor A resiliência Porque é preciso ter paciência Que com a vossa constância Que com a vossa constância Mostravam a vossa valência Lembro-me da adolescência Muita festa Muita festa Muita vivência Muita vivência É preciso ter consciência E não indiferencia Uma vez fomos de festa E quem sai de festa Dois dias não presta Assim diz o refrão Com muita razão A vida não é só cifrão Ainda somos jovens Sempre às vossas ordens Para nos ajudarmos Uns aos outros Porque não somos Como os outros Decidi fazer uma poesia Que enche o coração da alegria Nesta grande história Que fica na memória Porque não foi só criar Mas também educar Para pôr a trabalhar Para nós evolucionar Para vos dizer obrigado Aceita de bom grado Aceita de bom grado Parabéns Pai Pela tua paciência Parabéns Mãe Pela tua paciência Que esteja bacana Seja bacana Amém. Amém.